Que teixinha foi tomar banho hoje? Onde você foi hoje, bebê? Você foi tomar banho? Você foi tomar banho? Coisa mais linda. Você tomou banho hoje? Você foi tomar banho hoje com o papai e foi levar a teixinha pra tomar banho logo cedinho. Hoje, mamãe. Olha como eu tô bonita. Ela tá muito linda. Cadê meu colar? Deixa eu ver o colarzinho. Olha só, você ganhou o colarzinho. Que coisa mais linda, olha. Que lindeza de vida. E cadê? Ai, meu Deus. Eu tomo banho. Ai, meu Deus do céu. Eu também banho, papai. Tô chelosinha. Ô, vida. O que você tá fazendo aí? Já foi? Tá abertas as portas. Pode passear lá fora sozinha. O que tem lá fora hoje? Vai ter churrasco. Vai ter caninha. Caninha gotosa. Um monte de caninha gotosa. Tá com minha? Cadê, papai? Dá beijo, papai. Vem, papai. Vem, papai. Vem, papai. Beijinho. Ei! Ó, princesa de vida. Oh, meu Deus. Dá beijo, papai, Stacey. Beijinho. Ixi, a delícia. Vem, melequinha. Ó, você deixou espaço lá fora, de carro? Hã? Cadê, Stacey? Olha, tem necote. Olha, dona Fifi. Cadê necote, Stacey? Oxi. Mudou as coisas pra mim. Coloquei a caixa dela já. É que que minha mãe já mudou minha caixa de lugar? Não, esse é da mamãe. A outra caixa tá no mesmo lugar. O que que foi? Ó lá quem chegou. Vou lá ver. Ó, chegou. Chegou. Ó, mas não é pra lançar assim. Quem chegou? Quem é que chegou? Quem é que tá ali? Fica olhando. Ó. Não é pra ficar bravo. Quem é? Ela não consegue abrir. Quem é? E agora? Não consegue abrir. Quem é que tá aí? Não consegue abrir. Ah, conseguiu abrir a cortina. Ô, dona Fifi. Quem foi que chegou? Caramba, ele vai colocar aqui dentro de casa. Quem é? Cris tá dirigido? Nada. Quem é que chegou? Ai, ai, ai. Maria. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó o choro, o choro. Chorrer. Ai, que sem vergonha. Quando cheguei lá também, eu fiquei pagando a corte. Ai, não te derrubou não? Não. Vai pra lá dentro, né? Quem chegou, Stacey? É o tio Paulo. Chegou? Tia Cris? Oi. Oi, tia. Tô gravando. Oi. Que lindo colar que ela ganhou, gente. Muito lindo. Fica bonita, né? Quando eu dou uma banho. Vai fazer a maior festa quando eu ganhei. Ah, já tava chorando ali, já. É. Esse que ela ganhou no pet shop? É, ganhou agora. Colarzinho. Fazer coleção. Entra aí, Paulo. Esquenta não. Tá aqui só no visor. Olha. Tchau, Stacey. Tchau, Stacey. Tchau, Stacey. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje o dia tá lindo e a gente vai fazer um churrasquinho.